Eu já estou com o doutor Augusto Legnani Neto. O doutor Augusto Legnani Neto, ele faz parte do programa da Tamires há 14 anos, que nós completamos 14 anos dia 9 de outubro. Como nós estamos em rede, né, pegamos toda, abrangendo toda a região sul, então hoje é praticamente um começo. Eu vou apresentar o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista, cirurgião, ele vai falar um pouquinho dele. E o que me chama mais atenção, doutor Augusto, é que ele ama cirurgia de catarata. E isso é um marco na minha vida, porque ele ama muito o que faz. Então, vamos apresentar ele, então, para vocês. É um jovem oftalmologista, que faz parte do meu trabalho há muitos anos. Tudo bem, doutor Augusto? Tudo bem, Tamires. Eu ia falar para o pessoal de casa que faz 15 anos que a gente está junto, mas eu comecei a fazer entrevista com 15 anos também, então, só tenho 30. Viu só? Modesto, ele. Imagina, é um prazer estar aqui. Faz muito tempo que a gente trabalha junto, eu e a Tamires, ela divulga o meu trabalho, divulga conhecimento nessa área de oftalmologia, na área de medicina. A Tamires tem um trabalho muito interessante. Eu acho que a melhor maneira da gente devolver alguma coisa pessoal para os nossos clientes é ensinando a eles, porque se eles têm o conhecimento da patologia, eles têm o poder de participar do tratamento. Então, eu acho muito importante esses programas, essas dúvidas que a gente tira, essas recomendações que a gente faz, porque eu acho que essa é a melhor maneira do pessoal de casa ter o poder sobre o tratamento que eles vão receber. Porque para você poder entender esse tratamento, para você poder fazer esse tratamento de maneira correta, a primeira coisa é saber o que está acontecendo. Então, gente, quando vocês tiverem dúvidas, mandem para a gente, a gente vai voltar a fazer o programa regularmente. Mandem as dúvidas, mesmo que sejam dúvidas repetidas, mesmo que a gente já tenha falado. É um prazer sempre falar de novo, sempre vai ter gente em casa que vai aproveitar essas dúvidas. e ela falou que a minha preferência, a minha principal parte, a minha principal área é a catarata. Na verdade, eu sou maravilhado com catarata, adoro fazer catarata, o resultado é uma maravilha, a gente adora fazer esse tipo de cirurgia. Mas eu acho que a parte mais interessante que eu acho em oftalmologia é essa parte do ensinado, explicar. Tanto é que eu sempre, quando nós começamos, eu dava aula lá em Londrina, na residência lá no oftalão. E depois de um tempo para cá, eu passei para a faculdade aqui, agora a gente está dando, estou dando aula aqui na Unipar, na cadeia de oftalmologia para os alunos de medicina. Então, é um prazer explicar, falar sobre a oftalmologia. É um prazer fazer as pessoas entenderem, e é um prazer fazer as pessoas verem o quão bonita e complexa é essa, a arte da oftalmologia dentro da medicina. E o doutor Augusto, como professor, ele foi professor muitos anos lá em Londrina, e depois ele passou a ser professor aqui, então, na cidade de Moarama, que fica no Paraná. E eu sempre falo que é ensinando e aprendendo, né? Sim. E o doutor Augusto, ele é um mestre em cirurgia de catarata. Eu falo isso porque eu fiz cirurgia com ele, é um espetáculo, minha vizinha fez contigo também esses dias, nossa, estava lá maravilhada me falando da cirurgia. Então, eu falo o seguinte, eu falo isso de cadeira. É tão bom quando você pode fazer uma cirurgia, que muita gente, às vezes, fala que é uma cirurgia de risco, porque você já viu muitas histórias tristes a respeito de cirurgia de catarata, saber que nós temos um médico que te passa essa confiança, que é um ótimo, excelente cirurgião. Bom, não é pra menos que eu estou, junto com o doutor Augusto, aí levando o nome dele, tudo que ele faz, há 14 anos e pouco. Isso é importante. Isso é muito importante, é muito importante. E, como eu falei, é muito interessante mostrar o meu trabalho aqui, mas esse negócio de desmistificar muita coisa também é muito interessante. A cirurgia de catarata, hoje em dia, ela, por causa da modernidade, dos investimentos que a gente tem em equipamento e no trabalho que a gente fez, eu digo a gente, eu digo os oftalmologistas em geral, a grande maioria deles já aderiam a esse novo tipo de cirurgia, então a gente consegue ter uma segurança muito maior. Então, muitas vezes o paciente vem aqui com medo e agora a gente vê que esse medo está sumindo, porque essa nova geração de pacientes, eles já não lembram mais daqueles problemas terríveis que aconteciam há 15 anos atrás, antes de eu começar. Mas eram muito comuns naquela época e que agora são muito incomuns. É uma cirurgia que se tornou muito mais segura. É claro que tem que ter as indicações corretas, o médico correto, fazer da maneira correta, mas hoje em dia ela se tornou muito mais segura. E ela é tão segura que, às vezes, a pessoa até abusa um pouquinho, porque ela já sai enxergando e daí depois... É verdade. Ela, não, já estou bem. Não, tem um pós-operatório a ser seguido, mas as pessoas, às vezes, abusam um pouco de tão moderna que ela ficou e tão rápido o resultado chega. Que é uma cirurgia muito interessante. Não, e a cirurgia é rápida, é isso que mais me impressionou. Sim, e como a gente faz com uma sedaçãozinha leve, a pessoa tem a impressão de que o tempo não passou, simplesmente. Ela deitou e já levantei. A impressão é que você ficou 15 minutos ali no centro cirúrgico, que é feito na clínica, não é feito no hospital, né, doutor? Não é feito no hospital, é feito em clínica. Foi a maior segurança do paciente? Não só pela segurança, mas pela comodidade também, de não ter que passar por um hospital geral. Às vezes é um pouquinho mais traumático. E aqui não, aqui a gente tem um ambiente mais aconchegante, mais agradável, a pessoa vem e já vai embora logo em seguida. Ela não precisa mais tampar o olho, não há necessidade de sutura. Sutura é ponto, né, gente? Não precisa dar pontinho no olho. Então a recuperação é bem interessante. Às vezes o paciente entra para o centro cirúrgico e sai, a pessoa nem desconfia que ele operou. Ela só sabe que operou porque tem alguém para amparar ele por causa da sedação, né? Às vezes ele sai um pouquinho grogo. Se não fosse por isso, a impressão era de que não tinha feito nada. Então a cirurgia de catarata hoje em dia é o nosso carro-chefe, é a nossa preferência, é onde a gente mostra os maiores resultados, é onde a gente tem o maior orgulho de dizer que a gente tem modernidade em equipamento, em aparelho, onde a gente mais investe. Mas ela é um detalhe dentro da oftalmologia, né? A gente fala bastante dela por causa desse orgulho que a gente tem de fazer a cirurgia, de ter melhorado muito nessa cirurgia, de poder entregar esses resultados. Mas ela é um detalhe da oftalmologia, a gente cobre todos os outros detalhes. Então lembrando sempre, né? A Tamir, ela pega as perguntas de vocês, passa para mim, ela passa meio que ao vivo aqui. O programa não ocorre ao vivo para vocês, mas para mim é ao vivo. Ela chega, faz a pergunta e a gente responde. Vai bola. E eu acho que isso que torna esse programa tão natural e tão gostoso de fazer também. Eu acho que se eu tivesse que me preparar uma semana, eu acho que eu não... Não dá certo. Não, eu ia ter preguiça, aí não ia dar certo. Eu nunca, nesses 14 anos, eu nunca passei uma pergunta para o doutor Augusto com antecedência. Nunca. Eu chego aqui, nós conversamos, tem para conversar, o que aconteceu nas semanas, as novidades, e na hora da entrevista eu vou passar para ele, vou ler para ele o que mandaram. E é assim que funciona. E sem ser a habilidade dela de perguntar e desmiuçar essas perguntas. Não, é o que deixa mais interessante, porque eu acho que assim, ela tira dúvida de vocês. Eu sinto que quando a gente conversa os assuntos, a gente consegue tirar o máximo, o máximo que a gente precisa de cada assunto. Mas lembrando sempre, gente, que eu estou aqui para responder as perguntas. E eu sempre deixo claro também, não é consulta, viu? Aqui a gente está tirando dúvida. Exatamente, Tamir. Foi muito bom você lembrar, porque tem vezes que as pessoas fazem perguntas específicas sobre problemas específicos e elas querem uma resposta de tratamento. Gente, impossível, tá? Eu não consigo fazer um diagnóstico e mesmo que você tenha um diagnóstico, eu não consigo fazer um tratamento sem vê-lo. Então, a telemedicina pode funcionar em alguns casos. Hoje em dia, a gente tem feito alguns atendimentos por telemedicina. Pacientes que já foram com algum colega e precisam de uma segunda opinião, a gente pode atender por telemedicina hoje, especialmente por causa da pandemia, do COVID. Então, a gente tem esse tipo de atendimento aqui. Mas a telemedicina precisa ser uma consulta um a um. Eu preciso ver o rosto de vocês. A gente precisa conversar, trocar informações. Então, a gente precisa desse diálogo. Então, não existe como se fazer consulta através da televisão. Mas nós podemos, hoje em dia, em casos específicos e problemas específicos, fazer a consulta através do computador. Então, a telemedicina pode ser usada, mas isso que nós fazemos aqui não é telemedicina. Isso aqui é só uma orientação geral para o público em geral. Exatamente. E a apresentação, lógico, de um grande profissional. Agora, o doutor Augusto Legnani Neto, ele não faz cirurgia só de catarata. Você faz outros tipos de cirurgias, né? Sim, aqui na clínica. Bom, a clínica, ela tem mais de um tipo de especialista. Aqui nós temos o doutor Pedro, que é cirurgião que faz plástico ocular. Ele faz pálpebras muito bem. Aliás, ele é conhecido em toda a região por isso. Temos o doutor Paulo, que o doutor Paulo também vai participar das entrevistas com a gente. Provavelmente, na semana que vem, ele que vai falar a entrevista. O doutor Paulo faz as cirurgias de retina, descolamento de retina, retinopatia diabética, especialista em retina. E eu e o doutor Leonardo fazemos a parte de catarata, cirurgia refrativa, estrabismo, fazemos alguma coisa de pterígio. A gente tem um leque de cirurgias bem grande aqui. Então, a gente diz aqui que daqui da clínica, a gente consegue resolver 99% dos problemas oftalmológicos. Hoje em dia, a única coisa que a gente não faz aqui na clínica são as cirurgias de transplante de córnea. Que aqui na região, a gente ainda não tem o banco de córneas, né? Eu acho que talvez tenha uma doutora aqui, que é a doutora Fernanda, que tenha começado a fazer os transplantes aqui na cidade. Mas até pouco tempo, a gente não tinha quem fazia os transplantes aqui na cidade. Seria um dos poucos problemas que a gente não resolve. Mas a gente consegue resolver quase todos os problemas através de lente de contato, implantes de anel intrastromal. Então, as indicações de cirurgia de transplante de córnea, hoje em dia, são muito restritas. E por isso que a gente não tem ainda um especialista nessa área. Agora, quando ele fala de lente de contato, eu vou falar pra vocês, no caso da cirurgia de catarata que eu fiz, eu estou usando uma lente intraocular. Eu não uso mais lente de contato, assim que eu tenho que colocar todos os dias, e nem óculos. Então, essa lente de contato é uma lente importada. E é um espetáculo, gente. Ela é maravilhosa. Diz que quando se faz a cirurgia de catarata e consegue ler a Bíblia depois, pode soltar foguete. Sim. Pra ter esse resultado, precisa de tipos diferentes de lentes. Quando a gente vai fazer uma cirurgia de catarata, a gente precisa colocar uma lente. A cirurgia é a retirada do cristalino. O cristalino é uma lente natural do olho. Essa lente natural, ela tem em torno de 20 dioptrias, 20 graus, digamos. Então, quando a gente vai operar uma pessoa, a gente precisa trocar essa lente por outra lente de grau aproximado. Hoje em dia, nós temos aparelhos que conseguem calcular a diferença entre o grau da pessoa e o grau que ela precisa nessa lente. Ou seja, a gente consegue colocar uma lente lá dentro que vai corrigir as ametropias, hipermetropia, miopia, estigmatismo. Então, nós conseguimos corrigir a visão de longe dessa pessoa com lentes intraoculares. E agora, a tecnologia se expandiu para as lentes multifocais intraoculares. Então, existem lentes que corrigem tanto a visão de longe quanto de perto. Então, hoje em dia, uma pessoa, às vezes uma pessoa que passou por uma cirurgia de catarata tem uma visão melhor do que ela tinha há 20, 30 anos atrás. Porque a gente consegue fazer com que essa pessoa se livre do óculos. E o caso da Tamiris é um caso muito feliz. Ela precisou operar da catarata um pouquinho mais cedo do que o normal. Mas a gente conseguiu uma solução para ela que fez com que ela pudesse ler e não usar mais o óculos. A gente fazia uso de uma lente de contato. Ela tinha que colocar todos os dias. E agora ela se livrou aí já faz alguns anos e está super bem. Então, é um caso muito feliz. A gente tem o primado por conseguir casos desse jeito, por fazer sempre, ter uma repetição desse tipo de caso. É claro que a visão dela está diretamente ligada à qualidade do olho dela e à expectativa também, né? Tem gente que quer uma expectativa muito mais alta do que uma lente consegue entregar. E, às vezes, a pessoa quer uma visão maior do que uma visão biônica também. Então, a gente tem que ter esse... atingir as expectativas e conversar bem as expectativas. Mas, dentro das expectativas, a gente consegue fazer algumas coisas muito legais. Bom, o assunto está gostoso, né? A nossa prosa está muito do boa. Mas, chegou ao final. Deixa o teu recado, doutor. Gente, uma boa noite. Envie perguntas para a gente. Deixa aqui a coisa interessante. Manda pergunta para a Tamires. Ela vai fazer as perguntas aqui no ar. A gente vai responder da melhor maneira possível. Na semana que vem, provavelmente, o doutor Paulo aqui vai se apresentar para vocês. A gente vai tentar dividir um pouquinho os assuntos, deixar a parte de retina com ele e a parte de cirurgias refrativas, câmera anterior, catarata comigo, para a gente poder fazer esse conjunto aí e conseguir responder melhor a pergunta de vocês. Com isso, eu quero que vocês conheçam o trabalho da clínica. Quero que vocês conheçam sobre oftalmologia. Quero que vocês se empoderem. Eu quero que vocês tenham o poder sobre o problema de vocês. Que vocês entendam o que vocês têm. Isso, para mim, é o mais importante. É isso aí. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês. Tchau.